Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados, debatemos hoje com a presença do Governo no Estado do Serviço Nacional de Saúde, a partir de um conjunto de acontecimentos recentes, amplamente divulgados pelos órgãos de comunicação social, de fechos pontuais de urgência e de ginecologia obstetrícia, em vários hospitais do país, de Portimão, Lisboa e Valtés, Centro e Norte, maioritariamente em períodos noturnos, em resultado da falta de profissionais médicos para assegurar escalas de respostas aos utentes. Lamentamos profundamente a morte de uma criança, endereçamos à família enlutada os nossos mais profundos sentimentos e apelamos à investigação com urgência de causas e de eventuais responsabilidades. Ninguém pretendia que isto acontecesse, mas aconteceu. E, porque aconteceu, é necessário imperioso tomar medidas de imediato para que se evite a repetição de situações como estas no futuro, de forma a que se assegure sem sobressaltes os cuidados de saúde necessários e até em pioras aos cidadãos, em nome do bem-estar e da saúde dos utentes e da confiança deles nas respostas que o Serviço Nacional de Saúde dá e deve dar a quem o procura. Há quem leve os dias a falar de caos nos serviços públicos de saúde e nas urgências. Nunca escondemos os problemas, que sabemos que são muitos, mas para aqueles que se esforçam por passar esta realidade, notamos que nestes últimos dias o SNF também teve muitas outras atividades, programadas ou não, nas urgências, com o envolvimento de muitos doentes e de milhares de profissionais, que asseguraram em todo o país serviços de saúde em tempo que foi de fim de semana prolongado, felizmente sem ser notícia porque se realizaram apenas cumprindo o seu dever de assegurar os serviços aos doentes. A todos estes profissionais diferenciados nas suas categorias profissionais, o nosso obrigado tem o nosso compromisso de tudo fazer para encontrar as melhores soluções para as vossas carreiras e para o SNF. O SNF tem percorrido um longo caminho e é hoje um serviço imprescindível a vários níveis na sociedade portuguesa. Condição de igualdade constitucionalmente assegurada de acesso à saúde, dispensando estes serviços em serviços locais de proximidade e num hospital mais diferenciado. E é por isso, ao contrário de que muitas vezes é afirmado sem contraditório, O SNF recorre muitas vezes aos serviços portadores de serviços privados e da área social, nomeadamente nas cirurgias e nos meios complementares de diagnóstico, pois o que interessa é o diente e o tempo de resposta no mesmo. Não se trata de ideologia, trata-se de dar respostas aos doentes e isso é que é importante. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, desde 2015 o Partido Socialista tem vindo a realizar um esforço substancial, tanto em termos orçamentais, sendo o orçamento de 2022 o maior de sempre, como do reforço de profissionais de saúde, mais 32 mil comparado a 2015. Mas apesar destes avanços, sabemos que não está tudo bem e que é necessário fazer mais e melhor. É necessário continuar a investir. Apesar de assistirmos à recuperação da atividade existencial, da melhoria aos acessos aos cuidados pós-pandemia, à eliminação das taxas moderadoras e porque estão identificados vários problemas escuros de resolver, do Algarve ao Norte do país, desde a cidade de novas infraestruturas funcionais, de melhorar a acessibilidade e os tempos de espera de melhorar as carreiras e estatuto remuneratório dos profissionais, que atraia e evita a saída destes do Serviço Nacional de Saúde, entre outros. E é precisamente por isso que o Programa do Governo aprovado nesta Câmara recentemente e que agora vai começar a ser iniciado, tem de deixar a sua plenitude no papel. Tem de passar à realidade para garantir melhores serviços de saúde em todo o país. É isso que todos queremos, seguramente é isso que todos vós também querem. Por isso, temos de melhorar as condições de trabalho no SNS, sim. Temos de avançar um regime de dedicação plena dos profissionais, sim. Termino. Termino. Hoje o SNS vive um período de dificuldades que nunca escondemos. Há grandes desafios que a pandemia agudizou, mas temos de plena convicção que o conseguiremos superar. Força ao Governo, tenha o nosso pleno apoio. Muito obrigado. .